Ó, hoje é vídeo polêmico, hoje é um dos assuntos que o povo mais gosta nesse canal, que é sobre o Rick E hoje eu quero ver hater chorar, porque hoje eu vou dar spoiler pra cá Não, não, não é tanto spoiler não, é... Na verdade é só um spoiler, mas esse spoiler é muito importante Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Eu tô muito bem, espero que com você também esteja, né? Hoje eu tô de volta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, mas dessa vez não é atualizando só sobre as gravações E sobre o The Walking Dead, atualizando sobre o Rick também Esses vídeos que eu falo sobre o Rick, sobre a morte do Rick, as possibilidades e tal, os vazamentos São os mais bem avaliados do canal, são os que eu mais vejo comentário, mais vejo gente empolgada E eu percebo que é os vídeos que vocês mais gostam E com essas informações que eu consegui coletar ontem, eu não podia deixar de estar aqui pra poder trazer esse vídeo pra vocês E antes de tudo eu queria pedir que você clicasse aí no like, que vai me ajudar demais na divulgação É muito importante, eu peço no início do vídeo, porque tem gente que fecha sem clicar Clica aí e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que for postado aqui, que é vídeo quase todo dia Sempre de segunda a sexta, tô aí, né Então primeiramente eu vou resumir tudo que eu vou falar nesse vídeo Primeiramente a gente tem uma informação de utilidade pública, pra você que é fã do The Walking Dead e quer ver sobre as gravações Temos também uma informação nova sobre as gravações de The Walking Dead, uma certa imagem E por fim temos uma bomba sobre o Rick, uma bomba mesmo, aquela bomba que você tanto esperava Então é o seguinte, a primeira informação é justamente sobre os próprios locais de gravação ali em Senóia É que se você não sabe, se você for no Google Mapas, né, assim como eu já falei várias vezes aqui no canal Você consegue visualizar ali os locais de Alexandria, os locais ali do estúdio, tem como você ver os locais ali bem detalhados A própria cidade de Hilltop, que fica dentro do estúdio, uma cidade cenográfica que construíram, tem como você visualizar lá também E o negócio é que essas imagens de lá, desses locais, elas estavam bem desatualizadas E basicamente o Google Mapas atualizou mais com imagens ali do início de julho, final de junho Então não é o mais atualizado possível Você pode ver aí na primeira imagem, já é a imagem ali por cima dos locais de Alexandria mesmo Já dá pra ver que o próprio Google marcou o local ali como Alexandra The Walking Dead Mostrando que ali é o local de Alexandria, antigamente ali era só Jim Street, só mostrava que era uma parte da cidade E se você for olhar bem em detalhes, dá pra você ver bem ali dentro de Alexandria E principalmente as partes mais em reformas, como a parte da igreja ali, as partes das plantações que eles estavam fazendo E o que eu tava falando que essa foto é meio atrasada porque ali, onde fica o moinho, você tá vendo aí o local que a setinha tá apontando Nem tem o moinho ainda nessa imagem, né? Nessa próxima imagem já é possível a gente ver o estúdio mesmo, o Raleigh Studios, que é o estúdio principal Ali no canto fica a base dos salvadores, o santuário, já não tá aquele jeito que eles estavam antigamente Tem ali o lixão que tá do mesmo jeito, aparentemente ali até o final de junho, início de julho Eles não tinham desfeito o lixão Até porque eu acho que parte do lixão pode aparecer aí na nona temporada mesmo E também por último a gente tem Hilltop, eu já tinha mostrado imagens aéreas, mas tem Hilltop aí Eles tinham acabado de começar a fazer as plantações novas, reformar Se você quiser ver no Google Mapas mais detalhes, dar um zoom, tirar zoom, ver onde fica perto do não sei o que Você tá livre pra ver isso aí, só sei lá, colocar cenóia E é o seguinte, temos mais uma atualização bem importante A atualização se refere a gente poder saber agora qual episódio eles estão gravando Porque muita gente me pergunta, muita gente quer saber e tá aí na tela pra vocês qual episódio eles estão gravando E é o episódio 911, né, temporada 9 e episódio 11, 911 que eles colocam sempre Vazou esse claquete aí da produção, é o episódio atual que eles estavam gravando Quem está dirigindo aparentemente é essa tal de Mira Minam, eu não sei se é um homem, mas eu acho que é o nome de mulher mesmo E o câmera é esse tal de DC Manwiler, que pra fins de curiosidade é o mesmo câmera que tava naquele claquete do primeiro episódio lá que vazou Tem mais alguns detalhes técnicos que só se você entender de cinema que você vai poder entender alguma coisa, eu vou deixar quieto isso aqui Mas basicamente pra atualizar vocês, aquelas gravações que eu falei aqui no canal, que tiveram lá, que vazou a Carol, vazou a Ezequiel Lá naquela cidade de Hogansville, né, que eu falei aqui Elas também já faziam parte do episódio 911, então provavelmente eles já estão acabando E no caso a imagem mais recente que a gente tem sobre gravações é essa, esse tipo de imagem de produção é sempre assim Essa imagem que você tá vendo aí na tela, que a produção sempre coloca do ambiente, onde eles estão gravando Aparentemente eles estavam gravando aí ontem nessa mata, nesse local aí aberto Nesse pôr do sol ou nesse nascer do sol, não sei em qual horário foi tirada essa foto Mas é a última foto que a gente tem de produção E pra poder finalizar essas informações menos interessantes, que eu sei que você tá empolgado pra última informação Tem mais essa imagem artística, né, da 9ª temporada, que saiu, imagem oficial, escrito Saviors, Saviors, que é We Are Still Negan Tem aquela imagem lá do santuário, mostrando que tem gente da resistência do Negan Isso aí tá todo mundo careca, né, como se diz de saber E agora vamos pro fator principal do vídeo, que é sobre o Rick Primeiramente tem uma coisa chamando muito a atenção em relação à MC E a forma como ela tá divulgando The Walking Dead O negócio é que a MC anda divulgando a temporada, a volta da temporada agora Com o Rick Grimes Final Episodes Como os últimos episódios de Rick Grimes Eles já tão divulgando assim, como mostrando, entregando mesmo Que vai ser os últimos episódios deles Dá pra você ver nesse anúncio aí, oficial, que é aqueles que passam na televisão E também no Twitter deles Vários tweets aí, se você ver, referentes à 9ª temporada Também tem escrito Rick Grimes Final Episodes Só atualizando pra você que tá na dúvida Mas é o seguinte, a gente tem a certeza dos acontecimentos A gente tem a certeza de que o Rick vai sair do The Walking Dead Só que a gente não tem certeza de uma coisa até hoje A gente não sabe como ele vai sair do The Walking Dead E o spoiler que saiu aqui explica pra gente o que vai acontecer Eu não sei até que ponto isso tudo que tá no spoiler vai acontecer Mas vendo o The Spoiler in the Defense, você sabe que é muito confiável tudo que vem de lá Então um aviso importante Você que é aquele ser humano enjoado Antes de ver essa parte e depois ir lá no comentário reclamar de spoiler Não vê essa parte, entendeu? Mas pra você que tá empolgado, vamos ler aqui Finalmente spoiler E o início já começa revelando o negócio louco Rick morre, sim, ele morre E é por um salvador que ele leva um tiro na parte inferior do estômago em uma disputa Ou seja, um salvador vai dar um tiro na parte inferior do estômago do Rick Esse início, se isso for verdade, já me faz ficar indignado Porque o Rick, ele não tem que morrer pra salvador Só se esse salvador for um ser humano muito importante, assim Mas já é muito estranho Mas aí ele segue contando mais ou menos o que ele sabe do que pode acontecer Segundo as informações dele, o Rick conduz os caminhantes em um cavalo Mas isso não é na mesma hora que ele leva o tiro Isso é antes E o que acontece é que depois disso começa ali uma briga Ele só relatou como uma briga mesmo, não tem detalhes E no meio dessa briga tem um cara com uma arma Que ele aparece na estreia Ele tá aparecendo nesses vídeos aí de pré-estreia Nesses trailers E ele se referiu a um dos caras que aparece ali naquela cena Que a Carol tá apontando a arma pra alguém Aquela cena que aparece no trailer Não sei se você lembra É um deles ali E o que ele descreve é que depois desse tiro aí Essa pessoa foge E mais tarde, episódios depois O Negan mata ele Ou seja, a gente já pode ver aí o Negan Já do lado do Rick Ele vai vingar a morte do Rick de alguma forma Se isso que a gente tá lendo aqui for real E tem a possibilidade de ser O Negan já na parte ali que o Rick for morrer Já vai tá ali certamente do lado dele Mais pra frente vai vingar a morte dele E aí ele continua depois falando que dessa parte do Rick Essas são as informações que ele tem até agora Mas não acabou ainda Tem mais informação Nessa parte ele meio que faz um suspense Eu não sei se ele não quer entregar Eu não sei o que tá acontecendo Mas o que ele fala é que não terá nada a ver Com qualquer coisa que você tá pensando De acordo com as prévias Ou seja, tudo que tá passando no trailer Que o povo tá imaginando como é que vai ser Não tem nada a ver a morte do Rick com isso Mas, segundo ele, tem uma mensagem aí da Michonne Eu não lembro dessa mensagem Mas a Michonne tá dizendo pro Rick Que algumas vezes as pessoas não conseguem superar isso Segundo ele também A Maggie tá introduzida na narrativa Da história do Rick morrendo Só que eu não consegui entender Se é alguma coisa que ela provoca Ou se ela tá narrando basicamente É a coisa mais comovente Aparentemente é a coisa mais comovente Mas ele continua falando que em seguida Da morte do Rick Já temos o salto temporal É o que a gente imaginava E aí temos uma nova história Em que a Maggie simplesmente se foi Ela não tá lá E basicamente foi isso de informação Ou seja, vamos resumir O Rick vai morrer por um tiro ali Na parte inferior do estômago Que vai vir de um salvador O Negan, episódios mais pra frente Vai matar esse salvador Vingando a morte do Rick Ou o que aconteceu com o Rick Não sei se o Rick vai sumir O que foi depois disso Além disso, o que as pessoas estão especulando Do trailer não tem nada a ver Com a morte do Rick Mas a frase da Michonne falando Que algumas pessoas não conseguem superar isso Tem Também temos que a Maggie participa Da narrativa da morte do Rick Só que a gente não sabe como Logo em seguida da saída dele Temos um salto temporal Aquele de 6 anos E uma nova história Que a Maggie não vai tá lá mais Ou seja, a Maggie vai desaparecer E ninguém sabe porquê Segundo o spoiler dele É o seguinte Eu tô interrompendo aqui Porque exatamente agora No momento da edição Eu acabei de descobrir uma novidade Uma novidade É, uma novidade Que é o seguinte Eu detectei uma postagem aqui De uma das membras mais importantes Do The Spoiling Death Fans Que o nickname dela é a Ninja Punk Que é a que manda as informações mais oficiais Essas bombas Que saem na mídia Essas coisas Que o The Spoiling Death Fans soltou É sempre ela que atualiza aqui E no caso Ela postou o seguinte texto Eu vou ler pra vocês Peraí Peraí Aí E se a morte do Rick Não for causada por um vilão malicioso Ou por Walkers com fome E se for um acidente esquisito completo Isso seria melhor? Ou essa é uma maneira pior de sair? Aí ela quis perguntar o que o povo acha Via Walker ou via vilão? E no caso Se eu for prestar bem atenção Nessa informação aqui Isso se refere a alguma coisa Que ela tá descobrindo aí Que ela não tá querendo revelar logo de cara E levando em conta Que nesse vídeo mesmo Eu tô falando sobre a possível morte dele Vinda de um salvador Alguma coisa bem estranha A gente pode começar A imaginar a possibilidade De uma morte Ou uma saída Meio que Ridícula Por Rick Eu não vou falar ridícula Porque eles devem estar tentando Fazer na maior qualidade possível Pra ser a coisa mais espetacular do mundo Mas pensando assim É bem estranho O que você acha aí? E eu queria que você colocasse Nos comentários Qual que é a sua opinião Sobre esse spoiler E o que você acha Quanto a isso Porque é um spoiler Que apesar de eu achar muito estranho Algumas coisas aí Eu não acho difícil de ser verdade Porque tem muita coisa ligando aí Com o que a gente viu Coloca aí nos comentários Que eu gosto muito De saber a sua opinião Eu queria pedir que você Clicasse no like Que vai me ajudar demais Na divulgação desse vídeo Não custa nada você clicar Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhum vídeo que for postado aqui Aqui é vídeo quase todo dia Segue a gente nas redes sociais Estão todos aí embaixo na descrição E é isso aí Muito obrigado você que assistiu Até o final Um abraço Fui! Tchau 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 Tchau